Para quem está chegando a partir de agora, nossa equipe se encontra aqui na Avenida G, nesse momento aqui na área do Oswaldo Frota, no local que aconteceu, um acidente de trânsito, um cidadão que estava numa motocicleta saía aqui, passava aqui pela Avenida G, quando um carro acabou saindo de uma rua e o cidadão acabou batendo, acabou acertando em cheio a porta do veículo. O carro está mais ali à frente, é aquele carro que está com o pisca-alerta ligado ali, como você acompanha. O estrago foi feio. Segundo informações, o motoqueiro estava vindo como estava vindo esse cidadão aqui. E o veículo, esse carro que está ali, ele saía daqui e acabou acontecendo esse gravíssimo acidente aqui no local. O cidadão está citado sobre o chão, os paramédicos agora vão tentar aqui conversar com ele para saber se ele está em sã consciência, como que ele está sentindo. Ele queria se levantar, mas a população aqui não permitiu até a chegada dos paramédicos aqui no local. A gente percebe que foi uma pancada muito forte na parede do veículo. O doutor ali com a enfermeira de conversa nesse momento com a vítima. Ele não quer aceitar o socorro e não quer ser levado para o hospital. Então, de fato, aqui no local acontece o primeiro socorro. Os médicos vêm, fazem aqui o básico, os primeiros socorros. Daqui a gente tem que levar a vítima para o hospital mais próximo para que aconteça aí, possa acontecer o quê? Para a vítima fazer um raio-x, saber o que pode ter acontecido internamente. Mas pelo que a gente está observando aí, aparentemente, quando a gente vê a prancheta em mãos, a gente entende que a vítima não quer aceitar ser levado. A gente vê ali, consegue focar ali, a daqui mesmo, a parede, como está a porta do carro. Olha só, a pancada foi muito grande. A moto vinha na Avenida G, igual como esse ônibus está vindo aí agora, igualzinho. Quando o carro saiu daqui dessa rua e o motoqueiro deu-lhe na porta desse veículo aí, foi um estrago, cidadão para um lado, moto para o outro, o espírito saiu do corpo, voltou de novo. E agora a vítima, nesse momento, vai recebendo aqui os primeiros socorros. A motocicleta desse rapaz é exatamente essa que você acompanha a partir desse momento. O que foi? Empinou o gafo. Empinou o gafo, né? Empinou. Olha só. Empinou aí. A vítima assinou ali um documento onde ele não quer ser levado para o hospital, está saindo sangue do nariz dele. Será que isso é correto? Não era melhor. Olha só, um protocolo. Os médicos vieram. A ambulância veio até o local para prestar socorro. Se acontecer algo pior agora, gente, infelizmente, em casa, se ele passar mal, a gente não sabe o que pode acontecer. A vítima, às vezes, tem gente até que morre, gente, por uma situação dessa. Aí já é uma coisa, ele assinou um documento, ele autorizou. Mas o correto seria ir para o hospital para fazer, pelo menos, os primeiros passos, né? Ele refusou o atendimento, ele não quer ir, não. Ele não quer ir, doutor? Não, não, não quer. Então pronto, aí já é uma coisa dele, né? O doutor acabou de confirmar aqui que ele rejeitou e agora a gente vai seguindo. Vamos ver o que vai resolver entre o motorista do carro, que olha o estrago, o carro ficou lá. Uma pancada. E como vai ficar a situação desse rapaz da motocicleta? O SAMU fez o atendimento, a equipe do CM7 passa pelo local, registra e deixa você por dentro de tudo o que acontece nos quatro pontos da nossa cidade. As imagens de Maurício Martins, a reportagem de Patrick Jones, o vizinho, na tela do portal CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui.